Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao canal dos Apaixonados pela Fotografia Depois de duas semanas em casa com Covid Graças a Deus estou saindo para fotografar Fazer a Cachoeira do Bicho aqui na cidade de Pirassununga Já estamos chegando, está faltando 27 minutos para chegar Cerca de duas horas de viagem Pirascaba até aqui Viemos bem devagar, viemos conversando E aqui nós temos o nosso amigo Lá atrás, nosso amigo Benítez Alô, alô! E aqui do lado, nosso amigo Arista Tudo bem, pessoal? Já está com saudades, hein? Vamos lá então, Fred? Vamos lá, querido! Vamos em frente que nós já estamos chegando Oh, beleza! E vocês vão junto com a gente Chegamos aqui na Cachoeira do Bicho Está bem diferente da outra vez que nós viemos aqui Parei aqui na sombra Eu acho que entra por aqui E vai lá para o fundo Vamos dar uma olhada para ver se a gente chega no lugar certo É isso aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Uma caverna aqui. Se inscreva no canal. Chegamos no lugar, bacana, mas não é aqui a cachoeira. Vamos sair aqui e vamos ver se a gente pega outra rota. Nós chegamos por aqui e agora vamos pegar esse lado aqui. Vamos andar mais. Vamos andar. Vamos andar. Shooting from left to right. A brilliant beam through the sky. You were made for this very day. To be a light in the dark. Ooh. Turn it on hard, hard, hard. Oh my child, close your eyes and imagine all the stars. Even the ones that you cannot see shine so bright. Peguei um perrengue aqui, com bala, com drone, meio complicado. Aqui nós já temos uns amigos aqui, olha. O pessoal já estava aqui antes. Nós chegamos aqui para tomar o lugar dele e encher o saco. Olha aí. Cachoeira do bicho. Legal. 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 Amém. 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 Mais uma tarde maravilhosa. Na presença dos amigos. Fotografando. Sensacional. Eu estou agora. Terminando as minhas fotos aqui. Eu já fiz bastante fotos aqui por baixo. Olha aí. Comecei fotografando ali. Subi. Peguei essa caída aqui. Agora eu vim nessa caída aqui. Fiz uma panorâmica aqui. Fiz uma panorâmica aqui. Pegando o primeiro plano aqui. E a cachoeira lá no fundo. Olha que legal. Felipe está esperando ali. Os nossos vizinhos aí já foram embora. Coliseu já subiu para levar uma parte da carga. Aqui está a câmera. Como eu estou fazendo as imagens. Olha aí. Então é isso aí. Mais um dia sensacional. Espero que vocês gostem das fotos. Eu amo fotografar. Eu amo poder sair da natureza. Já agradeci a Deus. Pela saúde. Pelos meus filhos. Meus amigos. Enfim. Para todo mundo. E todo mundo merece ser feliz. Grande abraço. Aqui. Acabaram de chegar mais vizinhos nossos aqui. Olha aí. O pessoal chegou aqui. Está fechando a cachoeira do bicho. E aqui estamos nós. E aí Arista. Como que foi a tarde aí? Maravilhosa. Que lugar incrível. Nossa. A cachoeira é tudo de bom. E dá uma energia boa né? Nossa. Está ótimo. Está esfriando. Estamos todos energizados. O que é isso? Energizados. É verdade. Todo mundo. Estamos todos energizados. Você sabe que a gente esteve aqui há quatro anos atrás mais ou menos. E o sol nasce desse lado. E na verdade esconde desse lado. E o que aconteceu? Nossa. Eu tinha muita mancha branca de sol na cachoeira. Hoje não. Hoje foi bacana. Ela é totalmente negra. E os detalhes em branco dão um visual sensacional. Certo Arista? Certo. Vamos que vamos. É isso aí. Beleza. O problema agora vai ser subir só né? Nada. Subir foi mais tranquilo. Pronto. Chegando. Agora tem um lanchinho. Pra gente aí. Beleza brincando com o negocinho. Olha. Nossa. Eita. Coisa boa. Olha aí pessoal. O cabelo está tudo escante. Olha aí. Paçoquinha. Banana. Suco de laranja. Um lanchinho. Alquinho. Alquinho. Não sei lá. Isso aí é um negócio pra água. Água. Estamos felizes aqui. Maravilha. Vamos lá. Vamos comer. Maravilha. Deporado. Estão felizes aqui. Nmal drinks lá. Amém. Homemacción. O jagla Flema. Barraza. Cornelününnny. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí